A música do Natal de Rick é o que? Zingle Bell, Zingle Bell, Zingles Way A do pobre é o que? DJ Vila fala pra mim Que é o papai não das piranha É o véio da lança 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 Barra, hashtag de gobel Ela tá juntando grana Diversamente, é longe dentro É o véio da lança Diversamente, é longe dentro É o véio da lança É o véio da lança É o véio da lança